e recuperar conta Hotmail Outlook Microsoft 2023 e para entender bem esse vídeo assista com o final sem perder nenhum segundo sem enrolação vamos por vídeo aqui eu abri o Google Chrome e vou digitar bem assim ó Outlook entrar login esse primeiro resultado Outlook e aqui você vai inserir a conta que você tá querendo recuperar e clicar em próximo agora aqui você não lembra a senha você vai clicar aqui em esqueceu a senha até a opção de você tá marcando essa bolinha aqui completando esse e-mail até antes do arroba porque não precisa colocar a parte após o arroba mas se você não tem acesso nem vá por esse caminho você vai estar clicando aqui não tenho nenhuma aqui eles mandam isso aqui ó recuperar sua conta para qual conta Microsoft você está tentando retornar então aqui já aparece a conta que você quer recuperar e abaixo um e-mail atual que você tem acesso que pode ser até um e-mail do próprio Gmail mesmo você coloca aqui o importante é ter acesso para receber um código e você vai preencher essas letras aqui também após você ter inserido tudo isso aqui as letras e tudo mais você vai clicar em próximo aí chega essa caixinha de texto onde você tem que você inserir um código aí você vai lá no e-mail que você inseriu com o meio de contato é isso que vou fazer agora já estou aqui no e-mail então vou pegar esse código aqui eu vou selecionar ele aqui vou copiar voltar nessa janela aqui e vou estar inserindo esse código aqui e vou clicar e verificar aqui aqui nessa próxima janela você vai colocar o seu nome sobrenome da nascimento mês ano país território e o CEP o que você está atualmente após você tem inserido todas as suas informações você vai clicar aqui em próximo e vem para essa janela aqui recuperação de conta para aí fala qual é a conta né e você vai ter que aqui inserir as suas duas senhas que você lembre no caso aqui eu não vou colocar as duas senhas porque eu só lembro de uma e aqui agora é o diferencial para ver se você realmente vai conseguir recuperar sua conta Outlook ou não então vou dar essas dicas para vocês aí para ver se vocês conseguem recuperar de vocês mas já vou pedindo também o meu like aí para ajudar o canal então o segredo está aqui ó você usou anteriormente algum dos tipos de produto da Microsoft abaixo com sua conta marque todas então você deixa essa parte aqui em branco e só marca essa não coloca apenas a senha que você lembra aí se você acertar aqui é capaz que você recupera sua conta Outlook então eu vou estar inserindo aqui a senha deixei tudo desse jeito vou clicar em próximo aí aparece isso aqui ó suas informações foram enviadas enviaremos o e-mail para informar se você forneceu sua conta geralmente precisamos de 24 horas para examinarmos as informações enviadas vou clicar nesse link que eles acabaram de enviar cliquei aqui e vou clicar em Chrome e após clicar naquele link apareceu essa mensagem aqui para podermos permitir que você entre para fins de segurança você precisa saber a conta da Microsoft que está tentando recuperar insira e clique em próximo para continuar então vou preencher aqui a minha conta então vou inserir a minha conta aqui aqui que eu quero recuperar vou clicar em próximo e agora aqui eu tenho a chance de estar redefinindo uma nova senha então vou colocar a primeira senha aqui e oito caracteres diferentes de maiúsculas e minúsculas então vou colar aqui que eu já copiei e vou repetir aqui embaixo e vou clicar em próximo mas se com esse método você não conseguiu recuperar sua conta do Outlook Hotmail então peço a você que deixa uma mensagem aí na descrição eu vou ler a sua mensagem e vou responder o mais rápido possível e nesse momento eles falam que a minha senha foi recuperada então é só clicar aqui para entrar e tá fazendo o login vou colocar aqui a conta da Outlook que eu quero recuperar e vou clicar em próximo vou inserir a nova senha aqui pode inserir a senha você clica em entrar vem essa mensagem aqui continuar conectado você pode optar por sim ou não eu vou optar por não clicando aqui e aqui já vem para a área de informações pessoais significa que eu recuperei minha conta Outlook aqui eu sempre trago conteúdos semelhantes a esse se você gostou do vídeo deixe like inscreva-se no canal e ative o canal de notificações de notificações para estar recebendo os novos vídeos e até o próximo vídeo fui valeu e aí e aí e aí e aí